Só um salvinho leal e sincero pra nós aí Partiu ali minha família Fazer o que Liqueiras? Partiu ali trocar o fluido da motoca Pra nós empinar com mais segurança Pra quem gosta da grau aí e o freio é disco Aconselho você colocar um DOT 5.1 ou 660 igual esse que eu vou usar Segurança né parças Tá ligado Só grau mano Felicidade tá como? Lá em cima Mano, essa moto aqui é sensacional irmão Nossa Deixa eu arribar as calças aqui Que a calça tá caindo Você tá doido E aí minha família Mano, eu tô feliz demais Isso que eu nem aliviei as pinças Se eu alivio pai Você já sabe né Seis Seis Aí Vamos ver quanto que essa moto bate de final Eu não sei ainda Eu só sei que a outra lá 2012 Batia 220 Só um salvinho pra nós caramba Na lombada de segunda Freio Freio tá pelo Mesmo assim eu vou trocar o fluido É isso Calma aí que eu já me perdi aqui no No GPS É Aí rapaziada Você que tá me assistindo aí Cara Dá uma fortalecida na favela Segue nós lá no Instagram Se você tiver Se tiver Instagram Segue nós lá mano Link ou detona Dá uma tensão lá Muita mano Vamos ver quantos que a M Não vai poder acelerar agora Vamos ver Calma aí Calma aí Calma aí Ó só a família Essa moto aqui mano Fica bem mais alta Se você puxar aqui ó Ó a brisa né Só o garoto Calma agora Você segue aí Tá piscando Não tá gravando 5km não vai entrar direito 194 Ainda Eu quero remapear Essa moto aqui mano Faz um remap Brabo Só salvinho Só salvinho Só salvinho Encostamos aqui Em salto de pirapora Minha família Lindora eu mostro Estou chegando Cachorro show Vamos trocar o fluido Vamos deixar a moto Daquele jeito Ó Deixa eu jogar pra dentro aí Parça Deixa eu jogar aí A motinha pra dentro Valeu Valeu E aí meu parceiro Fluido trocado Lindora eu só agradece Meu parceiro Vamos acelerar Vamos acelerar Vamos acelerar Estou atrasadinho Vai São Paulo Rapidão Acompanha essa tocada mala Vamos lá Toda vez que eu passo No radar de frente Eu faço isso Acompanha aí Que na camurna vai ter uns grauzinho Vamos lá Vamos lá. Fluido trocar. Pode ir para, pode ir para. Como está sem gasolina a família, está acabando a gasolina, ela morre. Não é que morre. Ela abaixa, fica em falta de combustível, igual a MT. A MT é do mesmo jeitão. Só salvinho para nós. Olha, rapaziada, brigadão aí de coração aí quem está junto com nós. Já se inscreve no canal. Muitos conteúdos estão por vir. Beleza? Tamo junto. Um cheiro, um forte, um amasso. É nóis, minha rapaziada.